Como ter mais agilidade no preparo e na administração de medicamentos? Tem gente que já fez essa pergunta para mim, algumas pessoas fazem esse tipo de pergunta, as pessoas querem ter mais agilidade no momento da punção venosa, as pessoas querem ter mais agilidade no momento do preparo da medicação. Eu só quero te lembrar que essa agilidade que as pessoas que já trabalham têm, isso você vai conseguir com o tempo, mas você pode melhorar os processos e fazendo com que os seus processos fiquem mais rápidos. As suas técnicas de preparo e administração para a medicação ficam mais rápidas. Então é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano Vitoriano do canal Professor Enfermagem. Caso você ainda não se inscreveu, já clica do ladinho ali e já se inscreva no meu canal. Olha, já assistiu um, dois, três vídeos do canal e ainda não se inscreveu? Já se inscreve aí, clica no botão do lado, não custa nada e não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Então, gente, eu quero te mostrar o passo a passo aqui para você ser mais ágil no momento do preparo da medicação. Primeira coisa que você precisa ter em mente, que você precisa ser organizado. Tudo que você for utilizar no preparo da sua medicação ou na técnica que você vai executar, sempre você prepara antes, já traz tudo preparado, que fica muito mais fácil. Gente, a pior coisa, você vai pulsionar uma veia, aí entrou lá na unidade do paciente, no quarto que ele está, aí fala, esqueci o algodão, aí volta para pegar o algodão. Levou o algodão, esqueci o garrote. Então a desorganização, ela faz com que o seu trabalho gaste mais tempo e rouba o seu tempo. E o nosso tempo é o que nós temos de mais precioso. Então eu quero te mostrar aqui na prática a maneira mais ágil para você estar preparando o medicamento. Eu tenho aqui comigo uma seringa de 10ml, uma agulha 40x12 que nós iremos utilizar para a aspiração. Lembrando que a 40x12 é a rosinha. Eu tenho aqui um scalp que nós iremos utilizar para fazer a medicação endovenosa no nosso paciente. Eu tenho aqui já um frasquinho que já está até quebrado aqui, mas é apenas para te mostrar. E eu tenho outro de vidro, um frasco ampola de vidro. Então vamos lá. Eu vou preparar o meu medicamento. Vou preparar, nesse caso, a ceftraxona de sódica, que é um antibiótico. Eu vou preparar ele para fazer endovenoso. Suponhamos que esteja prescrito 1g de ceftraxona de sódica para fazer endovenoso. 1g. Que é esse frasco aqui. Então eu vou aspirar todo o frasco. Eu vou fazer, então, nesse caso, eu vou colocar líquido aqui dentro. Eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar fazendo a reconstituição. Como eu vou pôr líquido aqui, eu vou estar fazendo uma reconstituição. Se fosse essa ampolinha aqui, que é líquido, e se eu fosse colocar líquido com líquido, eu ia estar fazendo a diluição. Então, líquido com líquido, eu faço a diluição. Pó com líquido, eu faço a reconstituição. Qual que é a minha dica, gente? Preparou todo o material? Já fez a higiene das mãos? Você vai fazer o quê? Você vai abrir. Você pode abrir a sua seringa. Aqui está a seringa. Tem um ladinho certo de abrir, ó. Eu posso abrir ela. Abrir a minha seringa de 10ml. Está vendo que tem um espacinho aqui? Nesse espacinho é para você destravar ela. Você pode fazer assim e destravar. Ou você pode fazer assim e destravar. Destraver a minha seringa, eu vou protegê-la. Colocando ainda dentro do papel. Minha agulha 40x12. Também está o lugar correto de abrir aqui, ó. Ó, abri aqui. Eu posso tocar aqui. O único lugar que eu não posso pôr a mão é aqui. Senão eu contamino. Já vou fazer o quê, ó? Ó, junto com a seringa. Já destravei a seringa. Está vendo que aqui na ponta, ó, parece um aspiral? Por quê? Porque ela é de rosca. Então você vem aqui e faz isso, ó. De rosca, ó. Se eu não fizer isso, quando eu for aspirar, o que vai acontecer? Vai vazar todo o líquido. Então, ó, coloquei aqui. Dou uma giradinha. Beleza. Está preparada a minha seringa. Lembrando que no momento da aspiração, você vai voltar. Está vendo o bisel, ó? Aqui ele está para cima. Você vai colocar o bisel voltado para baixo para fazer a aspiração, que é bem melhor. Então eu vou proteger aqui. Alguns professores orientam a você colocar na bancada dessa forma. Mas se você quiser ter uma margem maior de segurança, nós sabemos que ainda não é comprovado se isso ajuda ou não, você pode colocar aqui, ó, e proteger o êmbolo da seringa. E colocar na bancada. Tá bom? Coloque na sua bancada. Então aqui está pronta a minha seringa. O que eu vou fazer agora? Tudo que eu vou utilizar para diluir ou para fazer a reconstruição do medicamento, eu já vou abrir agora. Então eu vou usar o ceftrexona. Está vendo que ele está lacrado? Ele tem um lacrinho aqui. Eu vou abrir ele. Para abrir ele, gente, é muito duro aqui. Você pode pegar a ponta de uma mesa, de uma gaveta, ou até mesmo a sua caneta para poder abrir. Que é duro, gente. Aqui é bem duro. Se você não tem unha... Então você pode forçar aqui a caneta. Forçou. Soltou. Olha lá. A própria tampinha já solta. Aí você vem aqui e tira. Faço a sepsia aqui com álcool 70. Fiz a sepsia com álcool 70. Eu já vou abrir o meu diluente também, que eu vou usar para fazer reconstruição. Então eu já vou abri-lo também. Deixa eu pegar aqui. Faço a sepsia com álcool 70, 360 graus. E aí eu giro como a chave do carro. Então aqui está preparado. Vou fazer endovenoso. Aí, gente, como eu disse que nós vamos agilizar o processo, eu já vou pegar o scalp que eu vou utilizar para medicar. Está vendo o scalp? Está lacradinho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar ele. Já vou abrir ele. Ó. No momento que eu abrir o scalp, gente, eu posso tocar em todas essas partes aqui, ó, que eu não contamino. Eu posso tocar aqui que eu não contamino. Esse scalp eu vou mostrar no final. Ele tem essa trava de segurança aqui. depois que você tira do paciente funcionado, você puxa essa travinha para frente, ele vai travar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aspirar uma solução fisiológica 0,9%. Ó. Vou aspirar. Para quê? Para tirar o ar do scalp. Posso aspirar só um pouquinho, não precisa ser muito, ó. Aspirei. Já vou tirar o ar do scalp, para agilizar o meu processo. Então, eu tiro, eu não vou coletar sangue. Aqui é quando eu vou coletar sangue. Essa parte, ela vai ser conectada no canhão. Não vou coletar sangue, eu tiro essa parte. Vou utilizar essa aqui. Lembrando que é de rosca, lembra? Rosqueei. Vou tirar o ar do scalp, ó. Ó. Tirei o ar do scalp. Olha lá. Vocês viram que é até só uma gotinha aqui, né? Tirei todo o ar. Solto aqui. Deixei protegida essa parte, coloco aqui para não contaminar. E eu posso pôr assim, ó. Para ter mais segurança, na minha bandeja, ó. Dessa forma. Coloco na minha bandeja. Pus na bandeja. Volto a minha agulha 40x2 que estava protegida. E agora, o que eu vou fazer? Vou pegar 5ml de água destilada. Ou a solução fisiológica, ou o que tiver prescrito. Ó. Vou aspirar aqui. Aspirando sempre com o visor para a sua frente. Sempre o visor aqui, ó. Da graduação para a sua frente, para você ver a quantidade que está aspirando. Aspirei. Está vendo aqui? Bem no centrinho, onde tem, está vendo um círculo no centro? Eu venho nesse círculo aqui, ó. Ó. Bem no centro. E... Injeto, ó. Injetei. Deixa eu voltar o ar sozinho. Vai voltar o ar sozinho aqui, ó. Deixa ele voltar. Ó. O ar. Tinha travado, não voltou. Porque essa círculo eu já utilizei ela uma vez. O que é que você vai fazer? Movimento circular. Ó. Viu que era pozinho? Ó. Até ficar bem homogênica. Homogênica, na verdade. Não é homogênica, né? Homogênica. O que é isso aqui que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a reconstituição do frasco. Por quê? Era um pó estéreo que estava aqui. Eu coloquei um diluente. Então, eu estou reconstituindo. Líquido com líquido, diluição. Pó com líquido, reconstituição. Vamos ver se está legal. Tem que quebrar a mão mesmo, vai fazer esse giro, ó. Está legal. Está vendo esse ar que eu utilizei aqui? O que é que eu faço com ele? Eu vou jogar ele de volta, porque ele vai me ajudar, ó. Ó. No momento da aspiração. Ó. Aspirando bem tranquilo. Vou fazer de novo aí, para você ver. O ar que eu lancei. Ó. Lancei o ar. Vou utilizar ele para aspirar. Então, o que é que eu faço? Jogo ele de volta. Eu tenho que voltar a ponta da agulha, bem na ponta do frasco aqui. E, ó que legal, ó. Aspiro todo o medicamento. Lembra que eu fiz a reconstituição com 5ml? Aí ele aumenta um pouquinho. Já deu 5,5ml devido ao pó. O que é que eu vou fazer agora? Aspiro o restante do meu diluente. Porque eu vou fazer em 10ml. Então, aspiro o restante do meu diluente, ó. Aspiro o restante. Está com o arzinho. Vamos tirar o ar. Para tirar o ar, eu só faço isso aqui, ó. Retinho. Tiramos o ar. Protegi. E posso ir lá para poder estar funcionando o meu paciente. Aqui está o scalpe que eu vou utilizar. E no momento que eu for funcionar ele, o que é que eu faço? Faço isso aqui, ó. Ó. Conecto aqui, que eu já tirei o ar. E aí eu punciono o meu paciente. Deixa eu te mostrar o dispositivo de segurança aqui, ó. Está vendo que tem a ponta do scalpe, ó? Se eu bater a mão aqui, eu vou furar o meu dedo. Depois que eu puncionei e retirei, eu faço isso aqui, ó. Faço isso aqui, ó. Protegeu, não perfura mais o dedo. Esse scalpe, ele é muito útil mesmo, ele é bem legal. Então é dessa forma que você vai agilizar o processo no momento da administração do seu medicamento. Suponhamos que você fosse aspirar um outro medicamento, ou fazer a diluição desse medicamento aqui. Você ia fazer da mesma forma. Já abre tudo, deixa tudo em cima da bancada. Vai aspirando, já tira o ar do scalpe e vai executar o processo. Assim, gente, é muito mais fácil. E eu só quero te lembrar, já que você ficou comigo até o final desse vídeo, sobre o meu curso de cálculo de medicação injetáveis. É um curso que eu ensino regra de três, cálculo de gotejamento, te ensino fazer endovenoso, intramuscular, subcutâneo e até hipodermox. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link desse curso pra você. E me segue também lá no Instagram. Meu Instagram é enfermeiro__fabianovesilva. Enfermeiro__fabianovesilva. O underline é aquele tracinho que tem embaixo, sabe? Então é enfermeiro__fabianovesilva. Me segue lá no Instagram, tá bom? E fala assim, eu vim pelo YouTube. Pessoal, um grande abraço aí pra você do Enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo. Enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.